Eu sei que já há muita coisa para desigualdade, porque está sendo muito rápido. Nós vamos trazer isto de uma forma que nós não sabemos onde é que está o servidor e ainda temos que saber. Só temos que resolver a caixa do utilizador e resolver em um servidor aquela tela. Isso é claro para a nossa empresa ou na nossa casa. Por isso não interessa. Primeiro, eu vejo um tipo de líquido, passei com estas tecnologias, a migração real do serviço do Office Systems. Eu sou com a funda SharePoint. Eu sou um ICPS em SharePoint. Nossa agenda. Vamos falar como é que queremos a público e buscar a informação e mandar a informação. Vamos falar sobre o serviço da autobus nova. Vamos analisar o código, vamos usar alguns lentes e ver como é que é isso de suficiência. Agora já deixo-me ler onde podem passar a usar o código do SDK e chegamos a DLL. E faço duas perguntas. O que é e porquê que eu utilizo? O que é? É uma camada de abstração fornecida num DLL. Permite a comunicação digressional entre o Exchange e a nossa máquina cliente. Pode ser um servidor web ou seja o que for. Porquê que eu utilizo, gente? Não tenho que adicionar uma referência web por servidor. Porque eu não sei onde é que ele está. Pode estar na minha empresa ou na qual. Onde ele esteja. Basta enfocar os métodos de habilidades na API. E num contexto de SharePoint, a mim facilita muito o deploy. Porque só tenho que meter um DLL na GAC. No Office 365 pode ser utilizados uns planos PIE e educação por cá por fora. Para quem conhece a plataforma de educação da Microsoft, vai-se migrar para Office 365 funcionando a mesma classe. O que é que vamos falar a seguir? Vamos falar de Binding. O que é o Binding? É um método em que enfocamos um objeto de Exchange Service. Passamos as credenciais. E enfocamos um objeto de descoberta que é o Apple Discover. Atribuímos boas apropriedades. Obtemos o serviço de Exchange. Um URL ASMX. E o método retorna ao serviço. Depois vamos falar. Começa a perguntar. Discover. Item Desenvolvimentos. Desenvolvimentos. E ir para lá atrás. Isto é um pequeno diagrama que vocês podem fazer com a API. Ou seja, isto está tudo feito. Está tudo encapsulado por um DLL. A única coisa que nós temos de fazer é enfocar um serviço para a API comunicar com o serviço. de Exchange. Está onde a gente quiser. No contexto de Exchange, o que é que falta aqui? Alguém tem alguma ideia? Falta a parte de gestão de contas e a parte de gestão de Exchange. Fica de fora da API ou falta ser feita por PowerShell. Mas qualquer coisa que vocês veem aqui pode ser feita por PowerShell. Tem duas maneiras de fazer. API ou PowerShell. Que é fora dela. Vamos falar sobre o serviço descoberto ou outro disco. Esta caixa, como o Paulo disse. Ele não gosta do Outlook. Mas também não interessa. O que é que vai fazer? É aquela caixa onde nós clicamos logo nas definições manuais e vamos para a frente. E pensamos. Deixa-me lá clicar aqui. Se eu nunca mais daqui saio. Isto funciona como um serviço descoberto com o Exchange. Ele vai resolver aquele domínio para aquele utilizador e para aquela password. Vai à procura do endpoint de um serviço de Exchange, a SMX. E o que é que vai fazer? Vai transportar as divisões do utilizador para o Outlook que nos vai permitir comunicar o Exchange. O que nós vamos falar a seguir é exatamente isto. Nós somos nós que o gerimos. Vou falar mais em promenor. Como é que foi que nós fazemos o Trace Factual? Temos que passar uma caixa de coberto e uma password para resolvermos através das definições do utilizador o endpoint para que a SMX esteja ao servidor onde estiver. Para definir, não vamos à nossa Active Directory porque nós podemos ter um tal do Exchange na nossa empresa, um tal das caixas lá fora, um tal das caixas na minha casa, onde eu quisermos. E para quê? Para obter o endpoint point do SMX. Há uma propriedade no serviço da autodestora que é o Enable S&P Lookup. Onde está a false, ele corripa solidificamente na nossa Active Directory e vai logo à cloud. O que é o Object S&P que contém todos os URLs por serviço de autodestora na floresta. O endpoint é qualquer coisa deste género. Reparem que servidor.alclu.com Quer dizer que está debaixo do óculos que está na cloud. Analisando o que é que o serviço nos manda quando comunica, vocês podem ver que ele vai ao nosso domínio pt. Nós aqui prevenimos que ele não vai à Active Directory. Vai lá fora, porque o nosso domínio está alojado lá fora. Vai fazer o redirecto para autodestora.com e cá em baixo vai buscar as definições do utilizador se conseguir autenticar. Vocês podem utilizar outra forma que é dissenar a referência web diretamente. Já têm três maneiras de fazer. PowerShell, API ou através de uma referência web. Eu vou aqui demonstrar que isto vai ser muito prático. Como é que isto funciona na prática para nós procedermos? Vou tentar ser o mais sucinto possível. Ora, para já, vou fazer aqui, vou arrancar com a minha aplicação e vou fazer um debug. O que é que eu vou fazer na minha primeira opção? Vou ir buscar toda a informação que eu defini para um utilizador específico de uma caixa de correio que eu vou passar. Porque eu sei que está na cloud. Ou seja, quando eu clico nesta opção, vocês reparem que ele vai criar um novo objeto de Exchange Service. Para quê? Para poder comunicar com o web service de Exchange. Vai ir ficar o autodestora com aquela propriedade ativa do SCB que eu vos disse para não ir à Active Directory. Atenção, quando vocês fazem um binding a um serviço, isto demora um bocadilho. Vocês tentem executar o maior número de ações para cada binding. porque isso é o que vai fazer um delay da vossa aplicação. Reparem, ele foi à cloud e foi-me pescar para esta caixa de correio, resolver um endpoint, por acaso este está aqui em baixo, o external, AWS URL, para aquele servidor que está debaixo de block loop e para estas definições todas, para esta caixa de correio. Vêm aqui as definições daquela caixa de correio e qual tem o objeto externo. Vamos fazer aqui um processo muito simples. Vamos contar as mensagens que estão na Inbox, nos SendArts e nos Deliver. Ele está a fazer o binding. Só vai acabar de fazer quando parar o indicador. Ainda demora o seu bocadilho. Vocês têm que ter cuidado com isto. E escutem todas as operações que puder para cada binding. Eu vou fazer o binding três vezes, requisitadamente, para vocês verem. Na Inbox temos 16, enviadas 31 e apagadas 2. Eu acho que isto tem muito potencial para vocês integrarem o módulo em qualquer aplicação vossa. Pelo menos para darem este tipo de informação. Olha, tens 12 mensagens de correio. Acho que isto tem que lidar e é extremamente potente. E nós podemos invocar os métodos que nós queremos. Podemos separar em tasks os métodos, o número de métodos ao mesmo tempo. Portanto, podemos invocar isto dez vezes por possível. Os métodos são síncronos. O álcool também é assim. Só que aqui nós executamos várias tasks para a mesma operação, se vocês quiserem. Eu agora só vou ter aqui mais um exemplo que eu vos vou mostrar. que é como obter uma mensagem através desta rede. Peço desculpa, o UI ficou assim um bocado desformatado aqui nesta resolução, mas eu sei que é meu amigo. Vou tentar obter uma mensagem. Nesta única ID é um comboio descomunal. É qualquer coisa como vocês vão ver ali. É este o ID que o Exchange vai identificar para uma mensagem. Portanto, vocês passem isto como query string. Eu vi uma session. Eu vi uma session. Eu vi o stay quando quiserem. Não deixarem melhor. Mas isto como query string fica um comboio nunca mais a casa. O que é que eu estou aqui a fazer? Tenho que passar um property set para o first class properties. E fazer um request do body type. Ou seja, vou ir buscar o HTML todo do meu body. Da minha mensagem. Aqui, vou fazer o bind para este item. Vou ir focar outra vez um método para o meu disco. Para ele resolver a caixa que veio. Vou dar a fazer o bind. Ok? E agora, vou buscar o meu HTML. Um HTML que vem da cloud. Que eu vou despejar num control web browser aqui. Vou enfocar os file attachments. Isto é importante porquê? Porque o HTML que o Exchange manda, as imagens são todas identificadas por cinto dois pontos, o nome da imagem. Eu tenho que ir lá fora. Carregar o attachment. E passar tudo para um V64 string. Para despejar diretamente do HTML. Para eu ter a ver a imagem do meu lado. É isso que eu vou fazer aqui. Para cada attachment que existe, no meu lugar, o HTML. Se for inline. Inline quer dizer que é identificado por cinto dois pontos. Está lá fora do servidor. Vocês, de novo, quando recebem uma mensagem com a imagem, a gente tem que fazer. Pai. Faz lá o download das imagens. Correto? Exatamente. O que vai fazer vai lá fora. Quero fazer o download da testa. E despejar em V64. Para nós podemos visualizar a imagem. Bem. Eu agora vou correr isto. Vocês reparem que eu tenho aqui o meu HTML todo formatado. Com a imagem. Com tudo. Isto é extremamente potente. Para vocês adicionarem módulos à vossa aplicação. Penso que, por aqui, se pode construir coisas muito boas e muito simples. Vocês podem ver aqui o HTML original. Que eu fui buscar através do bote. Vocês não podem ver aqui. Como eu estava a dizer. Esta imagem só é identificada por aquilo. Cinto dois pontos no nome da imagem. O que é que eu fiz? Fui lá fora. Fiz o outro. Array bytes. E transformei para o B64 stream. E se nós formos ver agora o nosso HTML final. O que é que nós temos aqui? Temos um source. O tipo B64. Onde vocês veem que a imagem está poder cabecelada dentro do HTML. Ok? Eu só, muito rapidamente, vou dizer como é que se manda uma mensagem da nossa máquina. Pode ser do servidor. Pode ser do servidor. Pode ser do que vocês quiserem. Que vai apelá-lo. E o que é que vai fazer? Vai enviar a mensagem do HTML que eu passar. Ou do simple text que eu passar. E vai guardar os 100 items automaticamente. Eu não sei se há alguém que tem algum e-mail que queira receber esta mensagem da máquina. Ninguém? Ou vou enviar para mim. Podes enviar para mim se quiseres com ele. Rafael.irruisto. Arroba.dmail.com E a sua chama. E envia-se para mim por baixo. Pode enviar ao portato aqui. Só para o filtro de máquina. Ok. Vamos então enviar a mensagem. Vamos ver o tempo que isto vai demorar a chegar. Eu tenho aqui. Tá. Eu estou aqui a passar a HTML simples. Que eu defini no meu método que isto é HTML. Ele está a fazer o binding novamente. Tem que resolver sempre o endpoint. Para saber qual é o serviço para aquela caixa de correio. E aí o mensagem já foi enviado. Então tu não podes guardar o endpoint durante a sessão do utilizador? Tu podes guardar o endpoint. Mas... Porque é assim... WebSense na Cloud. Eu não me interessa se a Microsoft tem aquilo. Em 50 servidores distintos a minha caixa de correto. Ou não. Pode acontecer isto a uma gestão que é da Microsoft. Duas caixas podem estar num servidor. E... Trinta num outro servidor. E se eu não vou resolver. Cada vez que faça uma operação em endpoint. Esta caixa pode não estar nesse servidor nesse endpoint. Mas a questão aqui é pertinente. Sim. Mas a resposta é sim, podes. O que acontece é... O Discover serve para se descobrir recursos. Sejam eles folders. Sejam eles public folders. Sejam eles mailboxes. Tudo aquilo que pode ser assistido. Basicamente ele desenvolvemos um URL que nós podemos depois utilizar. E o que é que é que está a perguntar é esse. Nós por sessão. Porque a boxe vai estar... Vai ter sempre o mesmo. Independente do documento onde ele esteja. A boxe por utilizador vai ter sempre o mesmo URL. Por sessão. Podes fazer a seguir. Podes fazer a seguir. O serviço de Descoberta. A única coisa que vai buscar. Que nos interessa. É só o endpoint. Não vai buscar definições de mais nada. Pode ir buscar algum tipo de definições mais técnicas. O que tu podes fazer. É criar. Uma variável. Do tipo Exchange Service. Que vai estar disponível. Na camada que tu quiseres. Sempre. Isso aí são fases. A descoberta uma vez. Porque já tens lá. As propriedades todas atribuídas ao serviço. É isso que. Pense que podes fazer. Exatamente. Acho que é mais por aí. Sim. Estas coisas uma vez. Porque por exemplo. Como é que a gente faz umas coisas vias. Nós tivemos uns problemas que foi. Se o utilizador acerte. Por exemplo. Como cliente em boias. Há folders. Há nombres de folders. Que são diferentes. O URL vai ser diferente. Então é que as coisas. Bem. Portanto é assim. A mensagem. Isto é extremamente rápido. Demora para aí. 10 segundos a chegar. 2 segundos. E aí. 2 segundos. E aí. 2 segundos. Essa é a mensagem, a mensagem que nós enviámos, as imagens, aqui estão como sim, eu vou buscá-las ao servidor, e este, mandei-me uma test-link também, eu aqui no YouTube, o BCC, por aí fora, e a test-link, eu decidi passar uma lista, nós perdemos o que nós fizermos lá, e eu vou continuar, tenho aqui mais uma coisa para falar, mas não quero dar um lugar mais, eu vou continuar a pensar, houve uma coisa que eu não falei, que é o Elmone Folder Night, que é um ene, que vai buscar todos os seus folders, porque foi o DirectChange, o Inbox, por aí fora, ok? E para já, links interessantes, aquele primeiro link, eu o deixo mais como referência, que foi o que eu me guiei para apresentar esta sessão, tenho um blog, que fala de AWS e da parte de alimentação de contas através de PowerShell, que se instalar muita informação, e tenho um projeto no Kotplex, onde neste momento só está a desenvolver, que eu vou ser sempre dos PWS, vou também entrar lá, este é um portal que geres, vou-me ter lá a parte de tudo é que geres, também. Bom, obrigado a todos. Este homem depois até vai tirar mais uma certificação. O Caio, quando começou a preencher o perfil do LinkedIn, chegou ao meio das certificações, aquilo de onde se dá a compra de flor. Nós costumamos dizer que, se queremos saber a lista de certificações da Microsoft, vamos ver o o DirectChange do Caio. Repara, tem alguma questão? Eu não me aprofundei, isto é o que eu queria. Isto dá porque não me aprofundei, isto dá porque não me aprofundei. Os atentos quando se dá. Está? Obrigado. Obrigado. Obrigado.